Nós estamos aqui diretamente em frente à Igreja Matriz de Itapetim, onde hoje está sendo realizado o drive-thru de vacinação aqui em Itapetim, tá certo? Pessoas de 71 a 76 anos estão sendo vacinadas aqui no nosso município, né? É um trabalho aí em realização da Secretaria de Saúde com a Prefeitura de Itapetim. E lembrando, só as pessoas de 71 a 76 anos de idade que serão vacinadas agora nesse período, tá bom? Aqui nesse drive-thru que estão sendo realizados aqui na cidade de Itapetim. Bom, segundo informações aqui de um dos coordenadores, tem 400 e poucos idosos que serão vacinados hoje aqui no drive-thru, tá bom? Então, está acontecendo aqui diretamente em frente à Igreja Matriz, tá certo? De Itapetim. Então, se você está em casa e tem idoso de 71 a 76 anos, traga aqui em frente à igreja, venha com ele no veículo para que seja feita a vacinação, tá certo? Nossa amiga Alda está aí. Mostra aqui o trabalho da... Lembrando, são mais de 400 idosos, né? De 71 a 76 anos que serão vacinados aqui em Itapetim hoje no drive-thru, tá bom gente? Então, se você tem um idoso em casa que tem 71 a 76 anos, coloque no carro, traga para cá, que o pessoal está aqui em frente à Igreja Matriz, tá bom? No centro da cidade de Itapetim. Trabalho aí realizado pela Secretaria de Saúde, juntamente com a Prefiro Municipal. É, já tem vários veículos ali, ó, chegando aí. É o drive-thru de vacinação em Itapetim, viu gente? Atenção pessoal de Itapetim, compartilha aí, faça aí para seus familiares, seus amigos, né? Para a turma boa que tem idosos em casa aí, para o pessoal que tem idosos em casa, entre 71 a 76 anos. Traga a documentação, se ainda tiver cartão de vacina, traga para cá, né? Que vai ser feita aqui hoje, é, a vacinação entre 400, mais de 400 pessoas serão vacinadas, hein? É o trabalho da realização da Secretaria de Saúde, juntamente com a Prefeitura Municipal. Falar aqui com o meu amigo César, ele que é personal trainer, né? Do cargo físico, e trouxe sua mãe para ser vacinada. César, o que você está achando da ação da Secretaria de Saúde com a Prefeitura? Sobre essa questão do drive-thru aqui em nossa cidade. Boa tarde. Boa tarde. É um trabalho muito eficiente, vai, o drive-thru, até porque ajuda muito idoso, que não consegue andar, não consegue ficar em pé. Isso foi um serviço muito essencial da parte da Prefeitura e da Secretaria de Saúde, que está ajudando muito os idosos, né? Isso é uma coisa muito boa. Você está trazendo sua mãe, mais alguém? Estou trazendo a mãe e a vizinha. A vizinha lá de casa, para quem não consegue andar, ficar de pé, estou trazendo ela. Muito bem. Nosso amigo César aí, a vizinha e a mãe de César, eles que vieram aqui para o drive-thru, você pode vir também. Pode fazer até um trabalho de parceria, né? Trazendo algum vizinho, algum familiar, algum amigo que está por perto, que precisa. São pessoas que, às vezes, não têm condições de se locomover, né? Ou o pessoal não chegou ainda por lá, na residência, você pode dar uma carona, trazer para cá e vir junto com essa turma boa aqui fazer esse trabalho maravilhoso, que é uma parceria da Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde aqui do nosso município. É o drive-thru de vacinação. Lembrando que eles esperam vacinar hoje mais de 400 idosos com idades entre 71 a 76, tá bom? Lembrando que tem que ter entre 71 a 76 anos de idade serão os idosos que serão vacinados nessa tarde de hoje, viu? Muito bem, para você que chegou agora na nossa live aqui, na nossa transmissão ao vivo, esse aqui, né, é o drive-thru de vacinação que está acontecendo hoje, tá? Hoje, segunda-feira, aqui em frente à Igreja Matriz do município de Itabira. Então, pessoal, atenção pessoal que está em casa. Você que tem idoso entre 71 a 76 anos de idade, né, traga aqui o idoso para ser vacinado aqui no drive-thru, aqui em frente à Igreja Matriz de nossa cidade, tá bom? Lembrando que serão mais de 400 idosos que serão vacinados aqui no município nessa tarde de hoje. Já tem um certo contato de veículos ali, o pessoal já está agilizando, às vezes tem pessoas que não têm quantos de veículos.